A medida em que você começa a se familiarizar com o XQuery para ter acesso a dados exportados, você começa a ficar animado porque você começa a ver que ele te dá um poder muito grande de selecionar e recuperar aquilo que você quer. Meu nome é André e esse é um vídeo que faz parte da disciplina de banco de dados que eu estou dando na Unicamp. E essa sequência especificamente está ligada ao tema de banco de dados na web. Então tem vídeos anteriores a esse que eu recomendo que você assista que eu falei de banco de dados na web, XQuery, XPath. Inclusive o primeiro passo em que eu mostrei, que eu estou mostrando aqui agora também que eu estou dando continuidade, o acesso a essas bases que são o PubChem que é uma base de componentes químicos e o Drone que é uma base de drogas. Então no vídeo passado eu mostrei alguns exemplos de como eu consigo acessar cada uma delas separadamente. Agora eu quero mostrar para vocês um pouco mais indo numa direção de integrar as duas bases. Então a minha ideia agora é mostrar como é que você pode usar o XQuery para pegar alguma coisa que está numa base e integrar com alguma coisa que está na outra base. Então vamos relembrar como é que são as estruturas das bases. Essa aqui é a minha base Drone que eu já mostrei no vídeo passado onde é que ela está. Tem um link aqui, né? Que aqui embaixo que te leva para a base Drone em XML, certo? E aí você vai ver aqui que para cada componente eu posso ter um código e um nome. O código pode se dar a própria Drone mas também em alguns desses componentes ele tem um código chamado XEB. Está vendo? É um tipo de código que se usa para uma classificação e vamos imaginar que eu quero usar esse XEB para ligar o Drone com o PubChain. Por exemplo, o acetilsalicilic ácido tem um XEB. Está vendo? Agora a nossa pergunta é lá no PubChain eu tenho isso? Tenho. Então se eu entrar aqui na Aspirina, por exemplo essa aqui é aquela página que a gente viu lá da Aspirina se a gente descer tem uma hora que ele mostra o que ele chama de Cross References e isso é muito legal porque essa base ela tem Cross References para várias coisas. Aqui tem o XEB ele mostra inclusive no XEB a classificação, etc, etc mas ele tem um outro lugar aqui que ele mostra outros sites e os sinônimos e aí ele tem aqui XEB15365 que é o código que tem lá. Então através desse código XEB eu consigo ligar as bases isso é bem comum em várias áreas você ter códigos comuns que você consegue ligar uma coisa que está de um lado com alguma coisa que está do outro lado. Bom, aí vamos ver como é que eu conseguiria extrair códigos XEB do PubChain. Então eu resolvi fazer o seguinte o PubChain ele tem uma chamada de serviço muito interessante que eu estou explorando aqui que é essa chamada aqui então é um tipo de chamada eu deveria ter colocado em algum lugar que eu conseguisse maximizar essa chamada aqui deixa eu ver se eu colocar aqui aqui ele maximiza ótimo então deixa eu colocar a chamada aqui porque aí a gente consegue estudar ela então é a chamada esse prefixo é sempre igual até o PubG é igual para todo mundo aí eu estou dizendo que é uma substância que eu quero só que ao invés de escolher uma substância agora eu vou dar um Source All ele vai pegar todas as substâncias que tem referência a XEB está vendo? então eu estou pegando todos aqueles que tem uma referência a XEB e eu peço para ele me retornar o ID dos registros e esse ID é o ID interno que o que o o PubChain tem que além do XEB ele tem um registro interno e eu falo XML é sempre bom você botar XML aqui explícito apesar de ele ser implícito como eu falei o que ele retorna quando você faz essa chamada? ele vai retornar um arquivo assim um arquivão mostrando todos os componentes que ele tem qual é o código interno e qual é o XEB está vendo? então vamos lá na Aspirina ver o que isso significa então Aspirina tem esse XEB 15365 e tem o código interno dela que é esse aqui 2244 que é o código que o PubChain tem então na verdade esse arquivo que ele retornou para mim ele consegue fazer a ligação entre o PubChain e o é drone certo? bom será que eu consigo usar a XQuery para fazer um join? né? e é isso que a gente vai fazer agora a gente vai pegar esse arquivo vai ter acesso a esse arquivo e vai fazer um join em XQuery então nesse tutorial aqui lá no final eu deveria ter colocado uma seção só de integração depois eu vou colocar tá certo? eu tenho um primeiro exercício que foi bom eu coloquei isso no GitHub para ficar mais rápido e também porque é como eu falei o acesso do 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 Zorba é indireto né? então nesse primeira nessa primeira consulta o que eu estou fazendo eu estou acessando o que eu botei lá no GitHub a cópia que eu botei no GitHub daquele acesso que eu fiz no serviço eu estou iterando por cada registro ID né? que vocês lembram aqui que tem uma entrada aqui né? que é esse registro ID tá vendo? e eu vou pegar e vou recortar só esse pedaço aqui do Sheb como é que eu faço isso? eu vou usar um substring eu vou pegar o texto lá e vou cortar a partir da posição 7 então se eu rodar isso aqui no Zorba tá? ele vai me trazer o que? especificamente ele vai me trazer todos os registros ó tá vendo? todos os Sheb que eu tenho dentro do PubKey né? legal isso? nossa esse negócio está ficando muito interessante então eu tenho todos os Sheb aqui tá? bacana aí uma vez que eu tenho todos os Sheb agora o meu desafio é o seguinte eu quero pegar cada um desses caras e quero fazer um join com o drone vamos ver como é que isso está no drone no drone isso aqui está um pouquinho mais né? ele está aqui olha tá vendo? só que ele tem esse prefixo aqui ó que é sempre padrão tá vendo? então na verdade o que eu vou fazer é eu vou concatenar esse cara com o prefixo e vou tentar fazer um join tá? e é isso que eu faço nesse código aqui vamos detalhar esse código vamos entrar a fundo nele pra entender como é que ele funciona então primeiro eu estou acessando a base do PubChem aqui ó aqui eu estou acessando a base é aquela base que eu acabei de gerar né? aquela que tem todos os Shebs lá depois eu estou acessando aquele outro arquivo do drone aqui eu estou fazendo os dois simultaneamente isso é lindo né? eu estou fazendo um join eu estou pegando um cara de uma fonte um cara de outra fonte que eu vou fazer agora eu vou iterar pelos dois então vamos ver como é que eu itero pelos dois bom primeiro é deixa eu fazer o seguinte enquanto eu estou aqui discutindo isso com vocês eu vou deixar rodando lá no no Zorba porque ele leva um tempinho pra processar tá? então eu vou deixar aqui rodando enquanto eu explico lá tá? e depois eu volto pra cá pra ver o resultado tá? então eu peguei essas duas fontes e aí eu fiz um for aqui eu estou iterando pela primeira que é o pubcam tá vendo? então eu estou pegando os registros id do pubcam pá geral eu posso fazer duas interações como se elas estivessem rodando em paralelo né? ou concomitantemente certo? ou você pode imaginar como se fosse uma dentro da outra dois níveis de interação então eu estou iterando também o D correndo as drogas do drone então os dois estão iterando ali beleza aí agora eu vou fazer uma condição de join que nem eu fazia no SQL eu vou pegar uma chave de um tem que ser igual a chave do outro tá? como é que eu vou fazer isso? eu vou pegar aquela substring lembra? que eu tive que cortar a substring pra pegar só o código né? eu tirei aquele prefixo chefe então eu deixei só o código e eu concatenei com esse prefixo de RI aqui tá vendo? pra ele ficar igualzinho como tá lá no drone então eu testo se essa construção que eu fiz é igual a chave que tá lá no drone eu testo se uma é igual a outra tá? é claro que eu podia também testar se uma substring era igual a outra alguma coisa assim mas eu acho que é melhor fazer assim até porque lá no drone eu tenho coisas que não são chefe né? então podia dar alguma coisa doida ah, então eu fiz o match aqui esse aqui é um where eu coloco sempre o where eu mostrei né? eu posso colocar um where como uma cláusula de filtragem dentro de um for então ele vai filtrar só aqueles que fazem match então o que eu tô fazendo aqui na verdade é um join né? que é como se fosse um produto cartesiano vocês veem que no final das contas a gente entra um pouco naquela que a gente viu na álgebra né? um produto cartesiano com uma filtragem aí eu vou fazer uma condição eu vou agrupar pra não repetir os mesmos né? porque as vezes a mesa aparece mais de uma vez então eu vou agrupar pelo nome do drone lá da droga e então eu dei o group by né? eu primeiro criei a variável gr depois eu agrupei a ordenei e aí eu mostro um por linha tá? bom, aqui então olha só que lindo você tá vendo aqui a listagem de todos os componentes tá certo? que estão disponíveis no drone e que existem no pubcam tá? então eu tô associando um cara com o outro cara tá certo? não é bonito isso? agora vou imaginar até que eu quisesse fazer uma tabela mostrando o código de cada lado não isso aí eu vou deixar pra vocês fazerem então eu acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui porque o propósito desse vídeo era justamente mostrar essa possibilidade de fazer o join tá? obrigado obrigado tchau